A bebida derruba o cansaço e ainda ajuda contra dores no corpo, artrite e também ajuda aí nas articulações. Olha só que maravilhosa essa bebida. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje eu vou falar para vocês do suco de abacaxi. O suco de abacaxi é uma bebida refrescante e saborosa que pode trazer vários benefícios para a saúde, incluindo o alívio de dores no corpo. Entre os benefícios aí nós podemos destacar que ele tem propriedades anti-inflamatórias. O abacaxi contém uma enzima chamada bromelina e ele tem ação anti-inflamatória e pode ajudar a reduzir a inflamação nas articulações e também nos músculos, aliviando assim as dores no corpo. Ajuda também na recuperação muscular. A bromelina também pode ajudar a diminuir a dor e a inflamação após a prática de atividade física intensa, contribuindo assim para uma boa recuperação mais rápida. Outro benefício que nós temos aí é porque ele é fonte de vitamina C. O abacaxi, ele é rico em vitamina C, que é um antioxidante importante para a saúde das células e tecidos do corpo. Além disso, a vitamina C também pode ajudar a reduzir a dor e a inflamação. Ajuda na digestão e também ajuda a melhorar a dor abdominal. Aquela causada por gases, sim, ajuda também para você que tem artrite, artróide, ajuda a fortalecer os músculos. Sabe aquela dorzinha chata nas costas, nas pernas? Por ter ação anti-inflamatória, esse suco é muito importante para você. Nada de cansaço. Bora aprender a preparar este suco e se beneficiar de todos os benefícios. Para aproveitar os benefícios do suco de abacaxi e aliviar as dores no corpo, basta também consumir regularmente. É importante lembrar que o suco deve ser feito com a fruta fresca e sem adição de açúcar, tá bom? Então, bora preparar. Basta preparar com algumas rodelas de abacaxi, 200 ml de água. Liquidifica tudo e olha que suco delicioso! Muito gostoso! O ideal é você consumir cerca de 200 ml de suco de abacaxi por dia. Mas é sempre consultar um médico aí antes de iniciar qualquer tratamento ou dieta para ver aí a quantidade que você vai poder consumir aí no seu dia a dia. Se você gostou, deixa o joinha nesse vídeo. Comenta aqui embaixo de onde que você está nos assistindo. É muito importante a sua participação. Até o próximo vídeo e fiquem todos com Deus!